Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está começando. Muito obrigado pelo carinho e audiência todos os dias que cada vez mais é sempre maior. Muito obrigado. Hoje no nosso programa nós vamos trazer por que é que os carros abandonados e que assunto que foi discutido na Câmara Municipal ainda continua sendo um grande problema para a nossa sociedade. Eu tenho aí imagens de carros abandonados. Há algum tempo atrás a Câmara Municipal debateu a situação de carros abandonados que acumulam mosquito da dengue. Hoje, três problemas em um. Dengue, zika e chikungunya. Esses carros continuam no mesmo local. Carros que trazem vários problemas para a sociedade. Então é imprescindível, importante que eles fossem recolhidos? Aí a pergunta do Ronda é por que é que esta lei ainda não está em vigor? Hoje o programa vai receber o autor do projeto que pede a retirada desses carros que nós estamos mostrando logo no começo do nosso programa. Por que é que eles não foram ainda retirados? Qual é o problema? Vamos informar para a sociedade. Mas ainda passa pelo nosso programa. A polícia tirou dois homens de circulação. Pode voltar aqui para mim. Dois homens de circulação que fugiram da penitenciária de Linhares. A prisão deles aconteceu ontem, assim como carros roubados que foram recuperados. Em menos de quatro horas, a polícia de Linhares registrou, aliás, recuperou quatro carros que estavam nas mãos de supostos autores de furtos e roubos. É assim que começamos. No rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. O autor do projeto para o recolhimento de carros abandonados pelas ruas de Linhares é o vereador Tarciso Silva e daqui a pouco vai estar conosco para esclarecer essa história toda. Aliás, você mais que nunca quer ser informado, não é? Daquilo que acontece. A Câmara aprova e de repente a lei não entra em vigor. Qual é o problema? Tem algum problema para resolver? Sociedade precisa saber. Gente, ontem a polícia recuperou dois carros que foram roubados ou furtados aqui na cidade. O fato é que tinha lá restrição. Para os dois casos, havia restrição. De acordo com a polícia, houve duas prisões e até simulacros de arma de fogo foram apreendidos. As informações agora no Ronda. Em menos de quatro horas, a polícia militar de Linhares conseguiu recuperar dois veículos roubados. As apreensões aconteceram nesta segunda-feira. Um deles é um corsa de placas MPY-0690 que foi encontrado escondido na garagem de uma residência no bairro Planalto. A polícia descobriu que um mecânico já estava fazendo reparos no carro. O resultado foi de dois jovens de 21 anos levados para a 16ª Delegacia Regional. Eles foram presos com simulacros de arma de fogo. Perguntado se em Linhares existe uma quadrilha especializada em roubos e carros, o delegado-chefe da 16ª, Walter Barcelos, disse que acredita sim na existência de grupos diferentes. Pela característica dos veículos, pelo modo operando, já identificamos autores. Fazem parte da mesma família. Então, tanto esse município quanto nós já estamos pedindo a prisão dele. Cerca de quatro horas depois, os policiais militares conseguiram localizar um outro carro, com restrições de furto e roubo na região do centro da cidade. Era o gol de placas MPB-8865 que estava estacionado quando foi encontrado. Dentro dele, a polícia encontrou aparelhos de som que também foram furtados. Entre tudo o que foi apreendido, além do carro, estão quatro cornetas, dois alto-falantes, a bateria do veículo e um pneu reserva. A proprietária, uma jovem de 21 anos, já compareceu à delegacia para reaver o veículo. Para o delegado Walter, além do policiamento, a própria sociedade pode ajudar para evitar casos de furto ou roubo, que tem acontecido com frequência em Linhares, Soretama e Rio Bananal. Pois é, o delegado Walter Emilino Barcelos disse que as operações vão continuar e também as investigações para encontrar os autores. Aliás, são vários autores, viu? Aí que ele já tem mais ou menos a característica de quem esteja praticando esses casos aqui na cidade. É importante dar essa resposta também. Agora, ontem, a polícia recebeu informações direto de Agrovila, interior da cidade. As informações davam conta de que duas pessoas que fugiram da penitenciária de Linhares estavam escondidas nesta localidade. Sabe o que aconteceu? Prisão. Eles foram recapturados. Põe no ar. A busca da polícia pelos dois jovens que recentemente fugiram da penitenciária de Linhares chegou ao fim. Matheus Costa e Bruno Alves Martins estavam escondidos na comunidade de Agrovila, interior do município, desde a última fuga registrada na unidade prisional. Os dois foram presos e imediatamente reintegrados ao sistema carcerário. Agora, as buscas se concentram para encontrar um terceiro fugitivo que ganhou as ruas exatamente na mesma data, último dia 13. Trata-se de Lucas Francisco de Souza. Quem acompanha de perto a notícia da fuga e até uma sindicância aberta na casa de detenção de Linhares é a Corregedoria da Secretaria Estadual de Segurança, que quer saber em que situação os presos conseguiram sair da penitenciária. Também acompanha o caso o juiz da vara de execução penal e o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal do Ministério Público Estadual. A penitenciária já sofreu sindicância em outras fugas nos últimos anos. É, alguém tem que dizer em que situação esses presos conseguem fugir. Será que joga aquela fumacinha e todo mundo some e ninguém vê nada? Alguma coisa está acontecendo. Sim, é preciso também dar essa resposta. Ó, daqui a pouco eu falo sobre os carros que ainda são deixados pelas ruas da cidade. Põe de novo aí os carros que são deixados. Em vários locais nós encontramos esses carros. Ó o Fuscão aí, ó. Pois é. É sonho de consumo de muita gente hoje ter um Fusca desse, ó. E esse está abandonado, sendo praticado por mosquito da dengue, chikungunya e coisas mais. Problemas para a sociedade, não é? Na verdade são problemas. Daqui a pouco eu vou receber o autor do projeto que pede a retirada dos carros das ruas e avenidas de Linhares. Por que é que esse projeto não está em vigor? Quero saber. Já, já. De volta. E olha só quem eu estou recebendo. O rapaz está assim porque ele está no trabalho. Está no batente. Tênizinho, calçadinhos, sapato, aliás. É assim que a gente quer ver um vereador. Tem que trabalhar, não é? Então nós vamos apertar um pouco aqui, tá? Silcio, tudo bem? É sempre bom tê-lo aqui no programa. Bom dia, Zé. Bom dia, né, ainda? Bom dia, né? É, tem que ser, né? Bom dia, Zé. Quero agradecer pelo convite e dizer que eu também me sinto muito bem quando aqui estou. Então, olha, hoje eu quero falar sobre carros abandonados. E todo mundo sabe que isso aí é acúmulo hoje, Taciso, de mosquito da dengue, que é um 3 em 1 para nós. É chikungunya, dengue, zika e uma preocupação muito grande. E esses carros têm servido para quê? Para acumular esse tipo de problema. Enquanto nós vamos fazer a entrevista aqui, eu quero a imagem lá que nós pegamos. A nossa reportagem circulou pelas ruas e avenidas. Olha aí, Taciso, a sua ideia era recolher esse fuscão aí e os amigos dele. Mas o negócio continua desse jeito. Aí eu pergunto. O projeto foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo Poder Executivo. O que está faltando para esse projeto ser colocado em prática, hein? José, na verdade, quando o vereador apresenta uma lei, ela tem uma motivação. E a motivação que nós buscamos para apresentar essa lei na Câmara foi ouvindo o reclamo da sociedade quando mostrava que a população não suportava mais esse monte de veículo de ferro velho amontoado no meio das ruas, nas calçadas. Você viu ali que passou alguns do bairro Interlagos, seu bairro. Vários, vários. Interlagos tem muito. E, diante desse reclamo, nós preparamos uma lei municipal e, antes de apresentar essa lei, discutimos com a Procuradoria do município para que ela fosse sancionada e que também nos trouxesse a garantia de que seria executada. Seria executada. Porque uma lei aprovada, sancionada e não executada não tem finalidade de alcançar o principal objetivo. Eu entendi. Então, feito isso, José José, nós preparamos a lei, aprovamos a lei, o prefeito sancionou. Na lei a gente deu um prazo para, na publicação, para que ela entrasse em vigor, para que o município pudesse se organizar. Quando aprovada a lei, que aqui foi dada a ênfase e muito bem divulgada, houve um efeito pedagógico. Várias famílias foram lá, tinham seus carrinhos abonados e deram um jeito de tirar. Já se adiantaram. Já se adiantaram. Mas, quando viram que o poder público, que a prefeitura não cumpriu a parte dela, que era de notificar os demais para retirar os veículos, o que aconteceu? Voltou a estar o problema de hoje. Então, precisamos que o município, que a prefeitura nos falinhar, através da secretaria competente, que é a secretaria de segurança, ponha em prática o que a lei determina. Notifica o cidadão que abandona o seu veículo na rua, dentro do prazo, ele não retirando, que a prefeitura use o guincho e que retira o veículo das calçadas. O direito de via é do cidadão, não é de ferro velho. Não, é do cidadão. Eu falei aqui do problema da dengue, mas tem outras coisas. Se eu não estou enganado, isso aí é do Interlagos. Existe o problema de acúmulo de água, sim, mas também do impedimento do cidadão. Olha aí, isso aí está no meio da rua. O cidadão vai vir, ele vai ter que vir mais para o meio da rua ou lá para o meio do mato, que a calçada também tem mato. Isso aí é outra história. Abafa o caso por enquanto. Mas olha aí, ele vai ter que vir. Então, na verdade, o cidadão, às vezes, está cerceado de ir e vir por causa da presença do veículo abandonado. Isso traz vários problemas para a sociedade. Sim, olha, quando se trata da saúde, é público notório, porque aí passa a ser um depósito de água, onde essa água surge parada, traz as consequências que você já mencionou. E quanto ao carro na calçada, na rua, parado há anos, esse carro, ele traz também o desprezo que a população sente do poder público, a presença do poder público, que é de dar ao cidadão o direito de ir e vir. Então, a lei, antes não cumpriram, não tiravam os veículos, porque não tinha lei que amparasse. Hoje tem uma lei que ampara, uma lei que é sancionada pelo prefeito municipal, e que ainda a secretaria responsável não executou essa lei. Então, a minha vinda aqui, primeiro, eu quero agradecê-lo, dizer que precisamos da publicidade quando as coisas acontecem e quando também a sociedade está sofrendo. Então, essa publicidade de hoje faz com que o secretário responsável pela execução da lei possa, talvez, procurar os meios de comunicação e falar não, nós estamos se organizando para colocar em prática dentro de tal dia. Nós estamos se organizando para resolver o problema que a lei exige. Mas, ou seja, precisamos de resposta. A lei está aí. Uma das dificuldades encontradas, eu até conversei com o poder público, é bom que a sociedade saiba, é que Linhares hoje não tem um local adequado para manter esses carros, né? Que depois eu não sei qual a finalidade, eu acho que vão a leilão, não sei, alguma coisa dessa ordem. Não sei a finalidade depois deles serem recolhidos, mas uma das dificuldades seria essa. Mas já não foi tempo para resolver esse problema. José, quando nós preparamos a lei, nós tivemos o cuidado de dar um prazo para a regulamentação da lei. Esse prazo que nós demos para a regulamentação da lei, já foi com a finalidade de que o executivo pudesse se organizar, se planejar para executar a lei. Nesse caso, arranjar um local. Um local e colocar esse monte de entulho que está nas calçadas, nas ruas públicas. Então, prazo foi dado. O prefeito, quando vai sancionar a lei, o prefeito não é obrigado a saber de lei, mas tem assessoria jurídica para isso. O prefeito para sancionar a lei, primeiro passa pelos procuradores, pela procuradoria. É por isso que eles são contratados, né? Para isso. Não precisariam. Não precisariam. São contratados para isso. Acessorar o prefeito. O prefeito para sancionar a lei, primeiro tem um parecer antes da procuradoria que a lei é legal. O prefeito para sancionar a lei já está alertado lá no artigo tal que tem um prazo para ser executado. Tudo isso, a assessoria jurídica, quando encaminhou o gabinete do prefeito à lei pela legalidade, sabia que estava lá na lei. Então, hoje o que falta, na verdade, é o poder público não se omitir diante de uma situação grave nas ruas e avenidas da cidade. Perfeito. Tacis, é sempre bom conversar com você, mas o tempo passa muito rápido. Mas o problema precisa ser resolvido para a gente fechar. Eu vou torcer primeiro, Acess, que alguém, pelo Executivo, possa vir aqui contemplar as informações que a população precisa e dizer para você que eu me sinto honrado em poder estar aqui com você. É um privilégio. Então, tá legal. Obrigado. Tacis é um grande entendedor do direito também, né? Daqui a pouco, de volta, eu vou falar sobre o caixa eletrônico que foi explodido em Colatina. Ainda não encontraram quem foi que cometeu essa proeza criminosa. Já, já eu conto. De volta, quero deixar claro que você que mandou o seu recado pelas redes sociais, eu vou ler todos os recados no Ronda da Cidade. Eu sempre estou lá de 12 às 13. Então, mandou para cá. Eu não li aqui, eu vou ler lá no rádio. Então, pode colocar a sintonia a partir do meio-dia. Todos os dias é a velha história. Aliás, só comigo lá tem 22 anos. Mas antes passaram por lá vários outros. Lembra de Altemar Félix no Ronda, não é? Pois é. Anterior a mim, inclusive. Daqui a pouco, eu vou ler tudo que você mandar no WhatsApp. Está aqui, né? WhatsApp 998506060. O caso da explosão de caixas eletrônicos lá em Colatina. Os bandidos muito ousados. A polícia ainda busca informações deles, mas não sabe quem praticou. Eu tenho as informações. Põe no ar. Tudo aconteceu por volta das 13h15 da madrugada dessa segunda-feira. Caixa eletrônico fica logo na entrada do Infos Campos Itapina, antiga escola agrotécnica federal de Colatina. O Instituto fica nas margens da década de 29 a 20 quilômetros do centro da cidade, entre Colatina e Baixo Nambu, região noroeste do Espírito Santo. Um dos vigilantes que estava de plantão disse que o interfone da portaria foi acionado e que, ao verificar quem era, logo foi rendido por dois homens armados com pistolas. Um deles ficou com o servidor dentro da garita, enquanto o outro saiu para consolidar o assalto. Ainda segundo o vigilante, o barulho de um carro foi ouvido e toda a ação não durou mais de 15 minutos. O impacto na explosão foi muito forte e destruiu, além do caixa, toda a estrutura do imóvel. Essa sala que fica nos fundos, adeus à sala onde estava o equipamento, utilizada para apoio aos estudantes, ficou com as paredes totalmente rachadas. Na porta, um aviso de que o local estava interditado por risco de desabamento. Ainda durante a madrugada, a polícia esteve aqui e isolou toda a área para que a perícia fosse feita. Aí você observa o carro saindo de trunco totalmente destruído. O Banco do Brasil ainda não informou qual valor teria sido de se trair. Mas a explosão foi tão forte que essa parede, junto com essa grave, foi arremessada a mais de 2 metros do local onde era fixado. Segundo o Valfredo, o vigilante do IFA, estampos de tapina, a ação foi rápida. O susto foi grande. Eles chegaram a pé na barriga e tocaram o interfone e aí eu fui abrir a porta. A hora que eu abri a porta, eles já vieram com a arma na minha cabeça. E por a gente desprezado, a gente não é recomendado a reagir nessa situação. Aí eu abri a porta, eles já vieram com a arma na minha cabeça e aí falaram que era com caixa eletrônica. E depois de uns 15 minutos, teve a explosão e a gente está vendo aí o que aconteceu. E vocês estavam em quantos a hora de chegar? A hora que chegaram, eles chegaram em 2. Aí me renderam e um se colocou comigo e me renderam na barriga e o outro, né, veio aqui com caixa eletrônica juntamente, certamente, com mais companheiros, né, e conseguiram fazer isso aí. O azão foi muito forte, deu pra sentir lá na portaria? Foi muito forte e o pessoal da rebrandez aqui, os funcionários da escola, também vão vir essa explosão. No local, existe uma câmera que flagrou toda a movimentação. As imagens agora serão analisadas pela polícia que já começou as diversificações. O IFES Campos de Batina tem mais de mil alunos, entre cursos de metro, técnico e de nível superior. Há poucos metros ali, quanto aconteceu a explosão, fica os alojamentos dos alunos internos. Cerca de 120 estudantes pernoitam o local. Conforme a Matheus, aluno de curso subsequente que dorme na escola, pra eles o susto também foi grande, ao acordar com uma explosão no meio da madrugada. É, num momento, estávamos todos dormindo ali, aí, com o corpo, o fotovolgo, umas 3 e 15, o acordou, foi um barulho muito forte, né, aí, saímos ali pra ver o que tinha acontecido, até num momento, a gente quis saber o que era. Mas, e depois, a gente soube que eles tinham estourado no caixa ali, aí, noção que não dava pra ver o metropósio, ficava tão fácil com o nosso, já, pelo barulho que deu, também, pelo estômago. O susto, tá vendo? É um susto super grande, tá? A Matheus não sabia de nada, aí, por pouco tempo, a gente saiu pra ver o que era, mas, o susto foi muito grande. Pois é, a polícia quer saber quem são esses caras aí, ó. Estão foragidos, até agora as investigações não conseguiram nem de longe provar nada, mas, deixa a todos amedrontados, né, imagine você, explodir em caixa eletrônico. Recentemente, o assunto resvalou aqui na cidade de Linhares, mas, os autores de uma possível explosão acabaram sendo presos. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, voltaremos amanhã. E, como você já sabe, todas as quartas-feiras, o Ronda acontece às 13 horas, às 19h30, e às 6h30 da manhã, da quinta-feira, eu aguardo você. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus